De volta com o Educador Entrevista, conversa hoje aqui com a doutora Júlia, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigada mais uma vez por estar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? Tivemos uma conquista muito grande esse ano com essa nova legislação. Bom, a gente começa falando de bullying e cyberbullying, mas a legislação é muito mais ampla, a gente vai falar de toda ela. Primeiro essa questão, né? De fato, de criminalizar o bullying e o cyberbullying que antes não eram. Isso, não era criminalizado, mas existia sim uma legislação que dava um apoio, que ela falava o que era o bullying, dava algumas tratativas e principalmente como que as instituições de ensino tinham que lidar com isso. Então era mais voltado para essa questão de como as instituições de ensino tinham que reagir, né? Ou mesmo o ambiente de trabalho tinha que reagir quando se praticava o bullying ou o cyberbullying também. Mas agora essa lei, a lei 14.811, dentre outras inúmeras alterações, ela realmente alterou o nosso código penal, trazendo dois crimes, o bullying e o cyberbullying. E com toda a definição que havia na legislação anterior, né? Ou seja, é um ato repetitivo, praticado pelas mesmas pessoas, em um determinado ambiente. Isso. Eu, inclusive, gostaria que trouxe a letra da lei para vocês e ele trata o bullying como o nome intimidação sistemática. Então, como uma intimidação, atos repetitivos. Então, é o artigo 146 agora e esse crime, ele fala o quê? Então, uma ou mais pessoas, então pode ser produzido individualmente ou por um grupo, realizar essa intimidação sistemática contra uma ou mais pessoas. Então, pode ser uma pessoa ou um grupinho e geralmente acontece muito nas escolas ou no ambiente de trabalho. Com essa lei, o foco dessa lei, na verdade, é a proteção da criança e do adolescente, mas com essa criminalização, ela abarca, na verdade, todo mundo. Então, basicamente, ela fala que é o indivíduo, né? Ou um grupo fazer essa repetição sistemática de atos degradantes, humilhantes, discriminações, ações verbais ou sexuais. Mas a parte psicológica também abarca bastante o bullying. Isso, a lei sobre o bullying, ela fala muito melhor dessa questão psicológica, mas aqui a gente está criminalizando. E qual que é a pena do bullying? Uma multa. Isso, uma multa. Essa multa não tem um valor estabelecido ainda, tá? Ainda tem que ter alguma regulamentação a respeito desse valor. Só que não é só a multa. A gente aplica a multa, mas se o resultado dessa prática de bullying teve um resultado mais gravoso, como, por exemplo, uma lesão corporal, um auxílio, uma instigação ao suicídio, um induzimento ao suicídio, vai prevalecer a pena do crime mais gravoso. Então, aqui, antes não é que não tínhamos como entrar na esfera penal, quando se trata do bullying ou mesmo do cyberbullying. Só que antes a gente tinha a punição do resultado. Hoje a gente tem a punição do ato. Então, se o ato, por si só, não gerar nenhum resultado mais grave, vai ter uma pena de multa. E, querendo ou não, quando a gente pensa juridicamente, etc., por exemplo, sujeito que não praticou nenhum crime, é condenado por bullying, ele já perde aí essa questão de ter a ficha limpa no judiciário. Exatamente. Ele não é mais considerado primário, ele é reincidente. Caso ele volte a praticar outros atos ilícitos, isso vai pesar na hora de majorar a pena dele. Então, também tem essa questão. Quando a gente fala de bullying, muitas vezes, quando você coloca muito bem, ele é praticado em ambiente escolar, em sala de aula por menores, não é? E aí a gente tem aquela questão, menor também poderá ser punido, segundo a lei? Será punido, mas de acordo com o que é cabível para menor de idade. Menor de idade não comete crime, comete ato infracional. Então, aqui no caso, se ele só fez o ato, não teve algum resultado mais gravoso, vai ser penalizado com uma multa. Só que quem vai arcar com essa multa não é o menor de idade. Exatamente. São os pais, o responsável legal, o tutor desse menor. Agora, se vem a acontecer algum crime, uma lesão corporal grave, ou mesmo leve, ou o resultado de suicídio, esse menor, ele vai responder por ato infracional correspondente ao crime que ocorreu. Só que ele não tem pena, ele não vai ser privado de liberdade. Dependendo da gravidade, né, dos fatos que ocorreram, ele pode ter uma advertência, pode prestar algum tipo de serviço à comunidade e até o mais gravoso que é a internação. Então, tem que se criar agora também, né, além da regulamentação e etc. Eu acho que também é uma divulgação em escolas, para os próprios pais, para as próprias famílias, que vão arcar também com consequências disso. Isso, é de extrema importância a divulgação. O intuito dessa lei, né, que abarca não só o bullying, o cyberbullying, mas qual que é o foco dessa lei? Uma política de prevenção contra abuso sexual infantil, contra crimes e atos praticados em redes sociais, né, dentro de alguns outros que a gente vai abordar. Mas é algo, por que veio à tona agora? Porque é algo que acontece muito e fala-se pouco. Mas a legislação, ela é feita com base nos resultados dos atos sociais. O que tem acontecido juridicamente? O que tem causado polêmica? O que tem gerado mais jurisprudências? Então, a lei, ela é feita com base nisso, com base também no apelo popular, só que nós falamos pouquíssimo sobre bullying. E mais, hoje em dia, a criança já nasce na internet, né, é o futuro, é o presente e é o futuro. Então, pensando nisso também, o legislador criou o crime do cyberbullying, que também são todos esses atos repetitivos, humilhantes, que podem causar também algum outro crime mais grave, mas praticado na internet. E é muito comum em jogos online também, essa prática do cyberbullying, nada mais é do que o bullying online. Então, em grupos, redes sociais, inclusive, na lei de crime odiondos, um dos crimes que foram alavancados lá pra lei foi essa prática, quem induz a prática de auxílio ou induzimento ao suicídio, que pode ser até através do cyberbullying nas redes sociais e tem esse resultado de morte ou lesão grave, gravíssima. É interessante a gente destacar também aí, né, pras pessoas ficarem atentas, a gente tá falando da educação na escola, né, com as crianças, com o adolescente a respeito disso, mas pras pessoas ficarem atentas, inclusive, nas redes, não é? Olha, porque se recorrentemente eu entro na página lá de alguma pessoa que tem um apelido ou, enfim, né, algo do gênero, e reitero isso mais de uma vez, eu tô enquadrado dentro do crime cyberbullying. Está, e aí não engloba só o menor de idade. É um crime que qualquer pessoa pode praticar contra qualquer pessoa, não necessariamente tem uma faixa etária. Então, desde que tenha a sistemática repetição de atos de humilhação, a violência psicológica, pode ser até, no caso, a violência física indireta, porque a gente tem o conduzimento, o auxílio, a instigação, o suicídio. Então, tudo isso geraria, sim, tipificaria, sim, no crime de bullying ou cyberbullying, no caso. Então, tem que ficar atento a isso, né, porque a gente vê essa prática muito comum dentro das redes sociais, e isso vai começar, as pessoas que começarem a acionar a justiça vão começar a estimular a aplicação dessa lei. Sim, sim. E aquilo tem que ter bom senso nas redes sociais. A gente confunde muito a liberdade de expressão com crimes contra a honra, com o bullying, com o cyberbullying, e tudo isso, às vezes, tem uma linha muito tênue. Depende, eu acho muito subjetivo, porque cada pessoa reage de um jeito. O que você fala para uma pessoa que está sem nenhuma patologia naquele momento, e uma pessoa que está com uma crise grave de depressão, olha o lapso que tem, olha aí a diferença. Então, tem tudo uma linha muito tênue. Essa mudança na legislação, né, o Pedro perguntando aqui, né, está em que espaço da lei, né, está dentro do ECA, está dentro de que legislação? Ó, essa exatamente do bullying, do cyberbullying, ela está dentro do código penal, tá? Mas nós tivemos alterações tanto no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na lei de crime hediondo também. Então, alterou essas três legislações. Perfeito. Então, tem que ficar de olho nessa questão aí específica para evitar dor de cabeça, evitar problema, mas ao mesmo tempo, né, gente, a gente também tem que ter a consciência de que era errado, sempre foi errado, a legislação só começa a regrar, porque a gente tinha desfechos trágicos disso cada vez mais, né? Vou dar alguns exemplos. Você citou a questão do suicídio, que é uma questão crescente no país e no mundo, e que a gente vê que muitos casos tinham fundo no bullying, no cyberbullying, né? Inclusive, um recente aí de uma moça, né, de um portal de fofoca, porque aquilo não era de notícias, né? De fofoca. Que divulgou uma pretensa relação que não existia, e que as pessoas instigaram aquilo, cometeram um cyberbullying que resultou no suicídio. No suicídio, exatamente. Infelizmente, esse caso não pode ser, mas não pode ser abarcado pelo crime de bullying, o cyberbullying. Essa lei, ela passou a... ela foi publicada em 15 de janeiro de 2024, então, não pode retroagir, né? O crime, ele não retroage, mas a partir do dia 15, quem cometer esses atos, aí sim serão penalizados. E essa lei, eu achei bem interessante, porque ela é embasada em alguns acontecimentos recentes, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, mas esse é um dos fundamentos que o legislador... Esses casos recentes, né? Esse suicídio, ele foi amplamente divulgado, ficou bem simbólico, bem... causou uma grande comoção social. Então, essa é uma lei que ela está bem atualizada até, né? Ela veio num período muito bom. E atualizada e reatualizada constantemente, não é? Porque a gente está citando esse caso, mas a gente tem uma memória que às vezes trai, né? Mas se a gente fizer uma busca, a gente vai achar outros casos similares que já vêm ocorrendo, que têm um impacto e que depois fica arrefecido, né? Parece que as pessoas esquecem, até que surgiu outro constantemente. Quando a gente fala do bullying, um outro fator, não só aqui, né? Aqui a gente começou numa crescente disso, mas em especial lá fora, nos Estados Unidos, 99% dos casos de violência nas escolas, de ataques às escolas, estavam ligados com um caso de bullying anterior. Sim, ficam... Os Estados Unidos, ele tem... Nós vemos muito isso nos filmes, né? Aquilo realmente retrata a realidade. Aquele grupinho que eles chamam de nerds, né? Que são os alunos mais estudiosos, ou um grupinho mais que tem suas peculiaridades, que realmente é aquilo, são... Alvo. Alvos fáceis, né? São adolescentes, crianças e adolescentes, eles não procuram ajuda. Quando eles vão procurar, já é tarde demais. Porque o próprio ato de procurar ajuda já te traz consequências graves, né? Da pessoa que pratica. Então, é algo que acontece desde sempre, em termos de mundo, não em termos de Brasil. E aí, veio o legislador finalmente resolver um pouco dessa questão pra gente. Mas, ao mesmo tempo, toca na outra ponta disso, né? A gente tá falando aí de ataque às escolas, não é? Pessoas que cometerem esse tipo de ato agora têm pena gravada. Que cometeu bullying? Não, não. Que cometeu os atos de violência em ambiente escolar. Ah, sim, sim. Entrou agora também como crime hediondo, tá? Então, o que é o crime hediondo? Vai ter uma pena muito maior. A progressão de pena dele também está ligada ao tempo de cumprimento de... Bom, como todo outro crime, é o tempo de cumprimento. Só que aqui a gente tem pra primário dois quintos e três quintos pra quem é residente. Quem comete um outro crime normal, né? Que não é hediondo, tem um oitavo, um terço de cumprimento da pena pra progredir. São crimes inafiançáveis, né? Que aí entra o genocídio, homicídio qualificado, estupro, estupro de vulnerável. Tem também os crimes que não são hediondos, mas são considerados similares. Que é a tortura, o tráfico. E aí, ó, eu vou até... Eu acho interessante mostrar a letra da lei mesmo, que é o seguinte. Essas alterações trouxe o quê? Primeiro, que é o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Que pode ser em tempo real ou não. Que isso, inclusive, acontece muito. No Brasil, nem tanto, mas acontece, principalmente nesses desafios online, né? Então, essa divulgação virtual também, né? É considerada um crime hediondo. Por meio de redes sociais, computadores e transmitido, como eu disse, em tempo real. Mais uma coisa que é considerada agora crime hediondo. Que é o sequestro e cárcio privado cometido contra menores de 14 anos. E o tráfico de pessoas cometido contra menores de 18 também, contra criança e adolescente. Perfeito. E é interessante a gente falar disso, né? Porque justamente, né? Olha, você endurece numa ponta, né? Olha, a gente está endurecendo na questão do bullying. Para que a gente não tenha mais pessoas vitimadas com essa questão. Mas também pessoas que já foram vitimadas por isso no passado. E que, às vezes, tem atos extremamente violentos contra o ambiente escolar onde sofreram, etc. Também tem um agravamento na pena, né? Então, está nas duas pontas aí a questão para tentar, de fato, se coibir esses absurdos que a gente via dos dois lados. Isso. Ela tem um alcance, ela é bem abrangente. Apesar de ter algumas lacunas, né? Que acredito que, sabiamente, o legislador deixou até algumas lacunas. Porque ele estabelece alguns períodos. Depois a gente fala melhor. Mas alguns períodos, algumas multas. Já vou adiantar, mas é crime também. Foi alterado agora no nosso código penal. Que se o pai, o doutor, o responsável legal, deixa de comunicar o desaparecimento de uma criança, de um adolescente. Ele tem uma penalidade também. E isso me lembra muito um caso emblemático e foi do caso Bernardo. Posteriormente descobrimos, né? Que o assassinato, o homicídio, foi cometido pelo próprio pai, pela madrasta. Só que, é, 2014, 2015, não me recordo. Mas ele foi, ele desapareceu. Falou que ia na casa de uns amigos no dia 4 de abril. E só foram comunicar as autoridades policiais, somente no dia 6 de abril. Então, essa criança ficou dois dias. Ninguém sabia onde ele estava, né? No caso, os pais sabiam, mas o restante não sabia onde ele estava. E ficou por isso mesmo. Se existisse essa lei na época, o pai e a madrasta também poderiam ser responsáveis, né? E essa comunicação, essa não comunicação, ela tem que ser feita de forma dolosa, né? Mas aí, como eu disse, ela tem uma lacuna, essa lei. E o, é, ela não fala qual o período, não estabelece qual o período. E aí, ela jogou para o, para o judiciário. É, pelo menos eu acredito que foi isso. Porque também é uma questão muito subjetiva. E também tem aquela questão prática aí da, da, da polícia, etc., né? De só tomar alguma atitude de busca após X horas, né? Já está nos procedimentos policiais, isso. Mas isso é um mito, isso não existe, tá? Não existe ter que esperar 24 horas. Pelo contrário, as primeiras 48 horas são de extrema importância. Então, quanto antes você comunica o desaparecimento, porque a gente tem diversos crimes. Tem crimes sexuais, tem sequestro, enfim. Ns crimes que podem ser cometidos contra o menor de idade, essas horas, essas primeiras horas, são de suma importância. Porque aí você pode buscar por meio de monitoramentos, rastreio em veículos, câmeras de segurança. Quanto mais tempo você demora para verificar tudo isso, mais longe a pessoa está, né? O sequestrador ou o criminoso, né? Está. Isso pode ser tarde demais. Então, isso é mito, tá? Se alguma pessoa, não precisa ser menor de idade, desapareceu, comunique imediatamente às autoridades policiais. Eles imediatamente têm que dar alguma providência. Então, verificou a questão do desaparecimento, olha, aí é na casa do fulano, né? Ligou, fez a cobertura de onde poderia estar e não encontrou, já é necessário comunicar. Exatamente. Ah, e a criança não... Se é uma criança, assim, até uns 6, 8 anos, que você tem um controle maior, não está em casa, já liga imediatamente. Não sai procurando, não. Já toma alguma providência imediata. Se uma criança de 2 anos sai do berço, some do berço, onde que essa criança está? Ela não levantou e saiu sozinha. Já faça algo imediato. Se é um adolescente que ele tem uma autonomia, uma independência maior, aí liga para algum coleguinha, olha no vizinho, mas assim, tudo isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, que é crucial às primeiras horas. E devolvendo uma questão específica aí, que é o cuidado dos filhos aos pais, né? Que parece que a gente deu uma afrouxada nisso nos últimos anos, né? A terceirização do cuidado das crianças para a escola, para os avós, né? Estava cada vez maior, então acho que a legislação também dá um puxão de orelha nisso nas famílias, né? Exatamente. Porque ela não coloca só os pais como o responsável por comunicar as autoridades, mas qualquer um que essa criança esteja sob tutela. Então, se ela deixou essa criança ou adolescente aos cuidados dos avós, os avós têm que comunicar imediatamente. Se está na escola, a escola tem que comunicar imediatamente. Ou uma babá, ou qualquer outra pessoa que esteja responsável por cuidar daquela criança e o adolescente naquele momento. Falávamos das demais questões tocadas na lei, se divulgou muito a questão do bullying, do cyberbullying, mas a gente vê aí outros itens pontuados. Um também com relação a antecedentes criminais para quem trabalha em instituições com crianças e adolescentes, não é? Que tenham ligação direta ou indireta com o poder público. Isso. A lei fala o seguinte, que agora todas as instituições sociais têm que exigir de seus colaboradores e manter atualizado a cada seis meses, isso tanto de instituições públicas ou privadas que têm algum auxílio do governo, as certidões de antecedentes criminais. Ou então, no caso das instituições de ensino, tanto as privadas quanto as privadas mesmo que não tenham auxílio do governo, quanto as públicas, não estabelece o prazo de seis meses, mas fala que tem que manter atualizada. E eu tenho lido bastante quando, nas redes sociais, eu acho que é um bom parâmetro, quando se posta, eu estou vendo muitas críticas, principalmente do pessoal que está nas escolas, que é uma invasão, que é algo que não adianta muito, por si só, solicitar a certidão de antecedentes criminais. E o que é a certidão de antecedentes criminais? Aquela pessoa que praticou um crime, ela vai ter na sua ficha o histórico de tudo que ela praticou, tá? Não importa que se conte para fingir antecedência ou não, né? Depois de cinco anos, no cumprimento, pare de contar com o antecedente, mas ainda assim ela vai ficar lá. Se você praticou há 20 anos, vai constar lá. Mas, eu achei uma... Eu vejo uma mudança, assim, muito benéfica para a proteção dos menores de idade. Por quê? A gente tem muito o quê? Crimes sexuais. E o predador sexual, onde que ele vai buscar as suas vítimas? Onde que é mais fácil? Hoje acontece principalmente na casa, né? Na casa, por padrasto, companheiro, algum parente, mesmo pai, pratica também. E o segundo ou terceiro lugar que mais acontece a prática do estupro, enfim, de qualquer ato sexual, é dentro da escola, por algum professor, algum colaborador. Então, é um parâmetro para que as instituições de ensino... E aí, eu não vejo... Eu vejo qualquer lugar, entendo, né? Da lei, que qualquer lugar que envolve menor de idade. Pode ser uma associação, uma organização não... Não... Governamental. Governamental, desculpa. É, uma escola de dança que tem menores de idade, enfim, alguma oficina... Enfim... Espaço esportivo... Espaço esportivo... O que a lei não abarcou, que também seria interessante, também espaços religiosos, que a gente também tem um índice alto, infelizmente, aí de abusos. Exato, tem uma crítica que a bancada religiosa optou, travou essa parte de deixar... Deixou de fora, né? A questão dos ambientes religiosos, onde acontecem cultos religiosos. Que também, infelizmente, gente, todo lugar, todo lugar que tem criança e adolescente, é passível que algum predador sexual, ronde aquele local, esteja dentro daquele local. E mais uma coisa, não é só crime sexual. Não podemos esquecer que em abril do ano passado, abril de 2023, nós tivemos um atentado em Blumenau, numa creche que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas, se não me engano. Então, o intuito dessa lei, ela não quer saber se você teve um tráfico de drogas lá em 2010 e ficou tudo certo depois. O legislador não quer isso. Ele quer saber se você tem algum antecedente que envolva algum crime sexual ou algum crime que envolva violência, grave ameaça, com armas ou não. Para saber se essa pessoa... É segura para esse ambiente. É segura para estar nesse ambiente. E a gente tem o contexto criminal aí, é interessante se falar disso, também define isso. Porque você falou, ah, tráfico de drogas, olha, mas às vezes você tem pessoas que copitam menores para o tráfico, né? E que se envolvem nesses ambientes para fazer essa copitação, né? Então, é interessante ter essa linha de antecedentes para saber o que ocorre, né? Isso. E outras criminalidades aí que, infelizmente, a gente vê hoje, né? O crime organizado entrando cada vez mais em faixas de menor faixa etária aí para se estabelecer. O menor, ele é o principal alvo dessas organizações criminosas porque ele não é preso. Ele cumpre medida. Rapidinho, ele já está solto, né? E pode praticar novos atos. Diferente de uma ordidade que tem um longo período de pena, tem implicações mais gravosas. Exato. Rui coloca uma questão interessante aqui, né? Que a gente falou das instituições religiosas. Mas que a instituição religiosa que faz serviço social, em tese, está dentro da lei. O serviço social praticado pela instituição religiosa também vai ter que ter aí as fichas de antecedente criminal. Então, aí fica a carga da jurisprudência, mas realmente uma ótima observação. Dentro da igreja, dentro do culto, dentro do templo, aí pode ser que... Pode ser não, não entra. Mas essa atividade social, se ela tem alguma instituição, né? Alguma associação, aí poderia encaixar sim. Vamos ver o que a jurisprudência vai falar. Perfeito. E uma brecha também que tem nessa lei, que exige a certidão de antecedente, ela não colocou nenhuma penalidade para quem não tem ela atualizada. Mas é passível ainda de regulamentação, ou então alguma lei educacional, né? Que existe tanto na esfera federal ou educacional, pode estabelecer alguma multa. Aliás, ela já estabeleceu alguma multa para descumprimento de diretrizes e essa exigência pode entrar também nessa exigência de diretrizes sob pena de alguma multa, alguma outra penalidade. Rafaela, colocando também uma questão interessante aqui, né? Olha, que a gente tem essa questão legal hoje com as instituições de ensino, por exemplo, inclusive as privadas. Muitas criam regulamentos próprios, leis de convivência, etc. Aí ela coloca isso, né? Agora com a legislação, não era interessante rever isso, inclusive prever penalidades também internas? Ah, sim, sim, desde que não seja contrária a nenhuma outra lei, municipal, estadual, federal, pode sim criar essas diretrizes administrativas. E em relação a contratar alguém que tenha essas máculas na certidão de antecedente, a escola pública, ela pode optar por quem ela vai contratar, não precisa justificar, né? A lei não impede a contratação, só fala de manter um cadastro. Isso, de manter um cadastro centralizado. E assim, é óbvio que, pelo menos eu acredito e espero que seja óbvio, né? Que a partir do momento que uma instituição de ensino, né? Ou que alguma outra que tenha menores de idade fique sabendo, nossa, aquela pessoa, ela tem um histórico de agressão, tem um histórico de abuso sexual infantil, eu vou querer essa pessoa aqui dentro? E concursos públicos, né? Quando se trata das escolas públicas, todo concurso pede certidão de antecedente criminal. Isso é de praxe, então, essas pessoas vão ficar fora desses ambientes escolares, pelo menos assim, é o que a gente espera. Ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala do bullying e do cyberbullying aí, também é interessante as instituições terem um respaldo aí, né? Uma cobertura, porque é aquela questão, né? Olha, às vezes o professor fala que não viu, né? O ambiente escolar fala que não viu a prática, etc., mesmo ela acontecendo, né? Então, também revê os seus parâmetros com relação a isso. Sim, senão a própria escola acaba cobertando um ato que pode gerar o quê? Num suicídio, numa lesão corporal grave, que deixa a pessoa afastada, né? Por mais de 30 dias das suas atividades cotidianas. E correndo o risco de ser corresponsabilizada no processo. Exatamente. Ela responde pela omissão também, pelo mesmo delito, né? Mas na forma da omissão. Hoje, muitas escolas, acredito que a maioria já tenha câmeras dentro das salas de aula, fora das salas de aula. Mas, ainda assim, eu vejo que, principalmente na parte privada, é uma coisa mais velada. Porque, afinal, é o nome daquela instituição de ensino que está em jogo. Ninguém quer que o nome da sua escola seja divulgado como uma escola que tinha a prática de bullying, a prática do cyberbullying. Só que, em contrapartida, é isso. A partir do momento que você abarca a responsabilidade de ter uma instituição de ensino, você tem que arcar com essas responsabilidades. Exibição de menores praticando algum ato criminoso aí, não é? Hoje, a gente tem câmera de segurança, todo mundo está com o celular a todo tempo, etc. E, às vezes, a pessoa quer fazer justiça pelas próprias mãos ou quer ganhar like aí nas redes, porque isso também acontece, né? Se divulgou imagem de menor cometendo alguma infração e, claramente, se reconhece esse menor, etc., a pessoa pode ser penalizada. Isso, é uma pena de multa. Hoje, ela é imposta no valor de, no mínimo, 3 a até 20 salários mínimos. Então, é um valor bem pesado. E como que funcionava antes? Já existia a proibição de divulgar qualquer ato, foto, filmagem, documento, nome, de menor de idade, seja na fase judicial, né, dentro do processo, ou administrativa, que seria mais na delegacia, alguma outra, enfim, alguma outra prática, você não podia divulgar. Agora, quem, nas redes sociais, faz as famosas correntes, divulgando, tem essa penalidade. E não só atos judiciais, mas atos administrativos, né, que dê para identificar esse menor de idade, é a letra da lei. Isso tem que dar para identificar se o menor de idade está de costas, não consegue saber quem é ele, aí já não, ao meu ver, não entra nessa lei. Mas não só, né, quem está no judiciário, o adolescente que estava no judiciário, ou algum ato administrativo, mas as câmeras de segurança, câmeras de celular, enfim, qualquer coisa que dê para divulgar, ele cometendo algum tipo de ato ilícito. É por isso que, muitas vezes, a gente é cobrado aqui nos veículos de comunicação, né, é bom que as pessoas entendam, né. Por isso que, às vezes, olha, a gente mostra alguma ação que tem menores envolvidos, está lá um borrão no rosto, não é. Está lá com a voz de pato, não é. O nome não é falado, né, se fala ou uma letra do nome lá e a faixa etária do indivíduo, não é. Isso. Para que, de fato, não caia nessa questão, não é, de ser penalizado aí por essa divulgação. E, assim, de fato, é importante, porque o menor, entende-se que ele está em estágio de evolução, de aprendizado, ele não tem a sua moral, a sua ética totalmente. formada. Então, ele comete, ele pode cometer crimes? Crimes, assim, genericamente falando, porque o menor não comete crime, comete ato infracional. Mas ele pode cometer ato ilícito? Sim. Não significa que, a partir do momento que ele atingir a sua maturidade, que a gente entende que é entre 18 anos, 21 anos, que ele não pode mudar. Que ele não pode ser uma pessoa melhor, não pode aprender com seus erros. Então, como ele está nessa fase de mudança, o correto é proteger a imagem desse menor para ele não ficar estigmatizado para o resto da sua vida. Isso pode vir também a causar bullying, cyberbullying, dentre outras ações mais graves. Perfeito. Também, quando a gente fala de violência ser praticada contra menores, vamos para outra ponta agora, já tinha alguns agravantes, quando isso era praticado com a família, etc. Agora, isso passa a valer também em ambiente escolar. Isso, no crime de homicídio, por exemplo, artigo 121, ele já colocava que o menor de idade, menor de 14 anos, tinha crimes cometidos contra menores de 14 anos, tinha que ter uma penalidade maior. Principalmente quando, que também é uma alteração recente, quando praticados por pai, mãe, madrasta, padrasto, companheiro. Então, ele tinha esse aumento de dois terços na pena. Ou então, se era praticado contra alguma criança e essa criança tinha alguma deficiência ou alguma doença que impossibilitava a sua ação, a sua reação. E agora a gente tem a novidade de 2024, que é exatamente assim. Se praticado em instituição de ensino básico, pública ou privada. Então, até o terceiro colegial, né, essa criança e adolescente, ele está resguardado. E eu acredito que essa mudança veio principalmente por conta do atentado que nós tivemos também lá em Blumenau, o ano passado. Veio para resguardar. Essa pessoa que cometeu esse atentado, ela não responde mais pelos dois terços da pena, né, esse aumento dos dois terços da pena. Mas, a partir do dia 15 de janeiro, quem cometer ato ilícito dentro da escola, né, com atentado contra esses menores de idade, terão esses dois terços. Então, de novo aquela questão, né, a legislação está atacando as duas pontas, né. Está atacando o bullying, que normalmente gera o sujeito que se revolta e que no futuro pratica o ato criminoso, mas também está gravando a pena para o ato criminoso. Então, a gente vê também uma tentativa clara de médio e longo prazo da gente evitar o problema, né, e de não agir muitas vezes só com uma questão populista, né, que a gente viu muito, né, a toque de caixa, que é colocar cerca elétrica com certina, segurança e etc., que não resolve o problema. Não resolve nada, isso aí resolve para quem? Para quem criou o legislativo, enfim, tem lá a questão da politicagem em volta. Exato. Não resolve nada, no final das contas, ou resolve de uma forma irrisória. A gente tem que atingir o problema em todos os seus lados, todas as suas esferas. Está atacando as causas, de fato, né, e não criando aí uma panaceia só para falar que fez alguma coisa no período que acontece, né, e depois passa, ninguém lembra mais até acontecer o próximo atentado. Isso. E a gente tem uma modificação também no artigo 122, que ele fala do endosimento, indigação, auxílio ao suicídio, né, que ele tem as suas penas, causa uma lesão grave, causa uma lesão grave, gravíssima, leve, enfim. Uma alteração recente que a gente tinha era ser praticado por meio de rede social, que a pena era aplicada em dobro, mas agora, com a questão do cyberbullying também, a gente tem esse aumento também, essa pena aplicada em dobro, se é praticado, veja a letra da lei, se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo ou rede social. Então, mais uma vez, a gente entra aí no cyberbullying. Então, se você é administrador de um grupo, de WhatsApp, você responde com a pena em dobro, se isso é praticado por você, né, se você deu causa a esse ato. E antes, até tinha alguma responsabilidade, né, tinha seu quinhão de responsabilidade, ainda que você não tivesse feito nenhum ato, mas você estava ali, coordenando esse grupo. Não coibiu que isso ocorresse. Exatamente. Você tem a responsabilidade de fiscalizar aí as suas páginas, etc., os grupos que você gerencia. Alguns grupos de Facebook também, muita gente coloca, tem aquela opção de falar anonimamente, isso tem que ser coibido mesmo, é a pessoa que gerencia esse grupo que está em jogo, né. Então, ela que vai ser responsabilizada. Não só ela, né, quem comete atos ilícitos lá dentro, mas essa pessoa também vai ser responsabilizada. Exato. E muito cuidado, né, para as pessoas que nos assistem, justamente nisso, né. Olha, vital postagem, né, às vezes as pessoas entram na onda da postagem, né. Então, às vezes você está com uma postagem que está cometendo um bullying, e aí a pessoa vai lá, curte, comenta, compartilha, etc. Vai ser responsabilizado do mesmo jeito, né, se a pessoa printar isso, né, fazer um boletim de ocorrência, etc. No mínimo, você vai ter uma dor de cabeça jurídica. Isso. Respondendo um processo. Para quem curte e comenta, às vezes até mais tranquilo, alcançar, porque às vezes é muita gente, não tem como responsabilizar tanta gente assim. É mais para quem compartilha, e mesmo assim é difícil, mas para quem está lá no grupo, o maior prejudicado vai ser o administrador do grupo. E quem, né, divulgou. É, depende também como é esse comentário, né, o peso desse comentário, né. É que eu falei, é a questão do bom senso, liberdade de expressão é bem diferente de bullying, de cyberbullying, de crimes contra a honra. Então, tem sempre que ter o bom senso. Sem dúvida. Júlia, quero agradecer muito a participação aqui, não é? Eu acho que a gente vai voltar a esse tema justamente porque muitas coisas dependem agora, não é? De se criar justamente, né, uma jurisprudência da gente ver isso sendo aplicado, né, da rotina jurídica mesmo, não é? Mas é bom a gente tocar nisso para que as pessoas tenham uma outra visão e para a gente consiga aí construir uma sociedade mais equilibrada em temas que estavam causando tantos problemas na nossa rotina. Com certeza. É uma lei que ela trouxe inúmeros benefícios, né, e também tem a questão da pornografia infantil. Ela trouxe alguns verbos a mais, então quem divulga... Endurece também a pena. Endureceu também. Então, quem divulga por meio de correntes ou mesmo os grupos que deixam ser divulgados a pornografia ou o ato sexual infantil também vai responder pela pornografia, pelo crime de pornografia estabelecido no ECA.